Vamos agora para a questão de número 100. Numa escola de música, 65% das pessoas matriculadas estudam teclado. Então, vamos aproveitar aqui essa região que a gente já fez aqui. Nessa linha aparece todo mundo que estuda teclado, tá certo? E as restantes estudam violão. Então, teclado aqui em cima, violão aqui embaixo, perfeito? Então, teclado nessa linha de cima, violão aqui na linha de baixo. Se 65% das pessoas matriculadas estudam teclado, então, nessa linha daqui de cima devem aparecer 65% das pessoas. Como o restante estuda violão, então, nessa linha aqui de baixo tem que aparecer 35% das pessoas. Porque 65% com 35% chega a um total de 100%. Sabe-se que 60% das pessoas matriculadas são do sexo masculino. Então, pessoal, se 60% das pessoas são do sexo masculino, que está nessa coluna aqui, com certeza 40% são do sexo feminino. Perfeito? Porque os dois juntos devem dar 100%. E as que são do sexo feminino, que estudam violão. Então, quem é que é do sexo feminino e estuda violão? Sexo feminino está aqui nessa coluna, estuda violão nessa linha aqui. Então, a galera que está aqui é do sexo feminino e estuda violão. Representa apenas 5% do total. Então, vamos colocar aqui 5% do total. Então, as informações que vieram nessa questão estão aí já no diagrama. Nessas condições, escolhendo-se uma matrícula ao acaso, qual é a probabilidade de ser uma pessoa do sexo masculino e estudante teclado? Cada sexo masculino e estudante teclado, onde é que está? Sexo masculino está aqui, estudante teclado está aqui. Então, ele quer saber qual a probabilidade dessa pessoa estar aqui nessa região. Então, para descobrir essa região, a gente tem que preencher o resto do diagrama, tá certo? Então, vamos tentar preencher o resto do diagrama. Já tem 5 aqui. Para chegar nos 40 que tem aqui, eu preciso ainda de 35. Então, 35% completam aqui os 40. Já tem 35 para chegar nos 65, faltam 30%. E aí, só para a gente confirmar, 5% já está aqui. Para chegar em 35, está faltando 30 e realmente 30 de cima com 30 de baixo realmente dá 60. Está tudo preenchido corretinho, tá certo? Então, como a gente queria encontrar essa região que representa alguém do sexo masculino e que toca teclado, que estuda teclado, então, a resposta vai ser 30%. A probabilidade de encontrar uma pessoa do sexo masculino que toca teclado dentro do total é realmente 30%. E 30% pode ser escrito como sendo 30 sobre 100. 30 sobre 100 é o mesmo que 3 sobre 10. Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa letra B. Então, questão 100, alternativa letra B para responder aí a questão de número 100. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!